MÚSICA É hoje! Tá bom? A Adriana queria ter vindo MÚSICA MÚSICA Tá na hora de começar a aventura Bora lá? Bora! MÚSICA 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 A gente progreda bem! 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 Essa data querida! Ei, meu camarada! São 40 anos de vida pra comemorar em grande estilo! Uhul! O que é isso? O que é isso? Não. Oh! Sim! A gente já viu o que é que eu tenho! A gente só viu o trabalho! A gente já viu o trabalho de nossa forma de viver! Olha ali bem. A gente já viu o trabalho de nossa forma É química, произойдvem o trabalho! É sombra que eu vou É sombra que eu vou É sombra que eu vou É sombra! Comemorando em alto estilo Os 40 anos de vida Valeu E que muitos me repetam Amei Oh, yeah Oh, yeah Yes, I am Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah